Música Olá pessoal, aqui quem fala é o Michel do site Raspberry Pi BR e finalmente eu trago o canal, a review do Recalbox 4.0 Beta 1 eu demorei um pouco para trazer essa review pelo seguinte eu baixei no dia do lançamento, no dia 23 de fevereiro porém a minha semana foi muito corrida, eu não tive tempo para gravar o cartão SD e no final de semana quando eu finalmente consegui gravar eu tive uma série de problemas com o sistema eu inserei as ROMs, no meio da configuração dava alguns problemas que eu vou mencionar no decorrer dessa minha análise e com isso demorou um pouco para eu conseguir fazer realmente um teste do sistema e dizer o que eu achei das melhorias e de alguns bugs que essa versão está apresentando vamos lá, como vocês já estão vendo aí, foi adicionado favoritos eu achei muito interessante, eu achei bem prático essa opção de favoritos pelo seguinte, aqui você pode adicionar os favoritos de cada emulador que você tem no Recalbox isso facilita bastante se você tem muitas ROMs, por exemplo no Mami eu tenho mais de mil ROMs então é complicado você ficar procurando um jogo no meio de mil no Super Nintendo também, eu tenho 192 e é bom você adicionar as suas ROMs favoritas ou então as ROMs que você está jogando no momento você tem que ficar procurando ela a todo momento então achei muito interessante essa implementação não sei se essa palavra existe dos favoritos no Recalbox no menu foram adicionados na opção de jogos opções de retro-attivements que são as conquistas, retro-conquistas quem joga os consoles mais atuais é muito legal quando você desbloqueia uma conquista no seu PS3, 360, PS4, Xbox One e você tem essa opção aqui nos retro-games embora eu não tenha conseguido usar ainda eu me cadastrei no site retro-attivements.org criei um login e senha e loguei no sistema embora todos os jogos que eu boto aparecem que não tem opção de conquistas mas está aí, talvez futuramente funcione melhor mas eu achei interessante também e essa opção de atualizar a lista de jogos era muito chato você adicionar as ROMs e ter que reiniciar o sistema logo em seguida demorava um pouco e não é nada dinâmico e agora não é necessário mais reiniciar o sistema só apertar a opção atualizar lista de jogos na opção de sistema aqui vocês vão observar que agora você pode selecionar entre o armazenamento interno e o armazenamento externo o armazenamento externo seria um pendrive ou então um HD externo e eu vou ser sincero, eu tive problemas com essa opção foi um dos motivos que eu dei bug no meu sistema uma das vezes, eu fui testar, colocar um pendrive formatei em fat32 com cluster de 32 bits e simplesmente o sistema não parou de funcionar eu tive que reinstalar então talvez nessa versão beta ele não esteja funcionando bem se alguém conseguir utilizar, por favor, deixa nos comentários diz o que que fez talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada eu também não consegui achar nada no blog gringo do Recalbox então eu fiz por minha conta Overclock apareceu mais opções embora mais uma vez eu vou dizer que eu tive problemas com Overclock o desligado é o padrão, que é o 900 MHz o alto eu não testei até porque tem o alto 1050 e o turbo 1050 mais eu não sei qual é a diferença eu coloquei direto um turbo está funcionando, é o que eu estou usando atualmente e no extremo, que seria 1100 MHz simplesmente aconteceu a mesma coisa de quando eu coloquei no armazenamento externo bugou o sistema e eu tive que reinstalar então foi por umas duas vezes que eu tive problema com o sistema se alguém conseguiu usar no modo extremo deixa aí nos comentários porque sinceramente eu não consegui talvez seja um bug da versão e seja consertado nas próximas versões é... versão 4.0 vamos lá ah, na opção de interface um inscrito havia me perguntado se não tinha opção de colocar mais temas eu falei que no Recalbox já havia dois temas que seria o Simple Light e o Zoid infelizmente foi retirado nessa versão o tema Zoid que na minha opinião era um tema muito legal e era o tema que eu utilizava no Recalbox eu li lá no blog que ele foi retirado porque ele estava com bug sério com essa versão 4.0 eu espero que quando colocava mais de 15 emuladores ele dava tela branca então é ruim também ter o tema e ele ficar dando bug talvez ele seja adicionado posteriormente eu espero que sim mas infelizmente na versão 4.0 Beta 1 ele não está presente uma outra coisa extremamente interessante é... ainda na opção de jogos tem o avançado aqui no avançado você pode selecionar a opção de cada emulador por exemplo, eu entrei aqui no Mega Drive está no emulador Default eu posso alterar entre o Default e o Liveatro o núcleo de emulação eu vou alterar para o Liveatro e aqui ele vai me dar a opção entre escolher entre o Pico Drive que geralmente é o padrão e o Genesis Plus GX para quem emula Mega Drive sabe que o Pico Drive tem um melhor desempenho na maioria dos jogos porém ele não consegue rodar bem jogos como o Show no Milhão e o Pier Solar então ficou fácil poder alternar entre os emuladores sem ter que usar linha de comando facilita muito essa escolha então você pode selecionar entre um e o outro facilmente vou deixar no Default aqui você pode alterar as configurações direto para cada emulador ao invés de alterar uma configuração para todos pode suavizar ou não a imagem carregar, salvar automático formato de tela que você altera então eu achei muito interessante essa opção também no Scraper está normal está na maneira como sempre é feito embora quando você acessa a pasta do sistema agora pelo PC você tem acesso a pasta de imagens ou seja, se você por acaso fez o Scraper de um jogo e não gostou da capa e tudo mais você pode alterar lá é só você baixar uma capa do seu gosto colocar o mesmo nome do arquivo que foi salvo e substituir na pasta o ideal é ter a mesma resolução para não ter problema lá na hora da visualização mas também ficou muito mais simples o Scraper assim, na minha opinião o sistema ele evoluiu ele está muito melhor houve melhorias significativas que tornou a configuração mais fácil porém é uma versão beta muito beta como eu te falei como eu falei para vocês eu tive problemas na hora da configuração o sistema bugou duas vezes então é um sistema beta ele funciona bem depois que você configura ele está funcionando muito bem inclusive eu continuo dizendo que a emulação de Nintendo 64 do Recalbox é a melhor de todos os sistemas no momento ele está rodando suave até jogos como o Super Smash Bros que costuma engasgar muito nas outras plataformas está rodando até que com um desempenho bem legal no Recalbox então é isso aí pessoal é um vídeo curto só para falar o que eu achei dessa versão o que eu posso dizer é o seguinte houve melhorias no sistema ele trouxe algumas atualizações bem interessantes mas talvez fique melhor no decorrer dessa versão quando eles forem consertando os bugs colocar de volta o Temazoid mostrar como funciona direito a opção de conquistas no sistema mas é isso a atualização é válida dá para utilizar como sistema principal porém cuidado na hora da configuração você primeiro configura para depois colocar as ROMs para não acontecer que nem eu depois de colocar todas as ROMs configurar e o sistema acabar dando crash e você ter que reinstalar tudo novamente então é isso aí pessoal desculpa pela demora para postar o vídeo quem viu o vídeo e gostou dá o like para ajudar na divulgação e quem está aqui pela primeira vez não deixe de se inscrever para receber notificações de novos vídeos é isso aí pessoal um grande abraço e até a próxima valeu